Tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanha o canal do OdeTV Um abraço bem apertado E hoje também pessoal, quero mandar um abraço especial para o meu amigo e ex-cunhado Almir Silva dos Santos, o mais conhecido como Tio Veio Mora lá no Prado, na Bahia No vídeo de hoje, vocês lembram aqueles pés de pimentão que eu tinha plantado em vasos? Pois é pessoal, já está com um pimentãozinho muito bonito Hoje eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui ó, aquelas cebolinhas, que é o cebolão Já começou a crescer mais um pouco novamente Só que essa daqui estava do lado de lá Aí eu tirei de lá, coloquei para cá Por causa do espaço Aqui ó Essa daqui são as sementes do alface crespo Olha para vocês verem como é que já estão Eu tinha plantado uma vez, mas não deu certo não Aí eu dei uma mexida na terra, né? Aí plantei de novo E agora elas já estão assim ó Essas daqui É para plantar no tubo de PVC aqui ó Eu e meu pai fizemos né Eu substituí o bambu Pelo tubo de PVC, mas não plantei ainda Agora estou fazendo a semente né A semente não, a mudinha no caso Fazendo a semente ó Esse OGTV eu vou te falar a verdade viu Tem hora que fala cada coisa Mas é assim mesmo Aí como eu estava falando Essas mudinhas aqui ó Elas vão tudo para cá Pro suporte de tubo de PVC agora né Agora aqui pessoal Mostrar aqui ó Olha só como é que está isso aqui ó Tem mais florzinha em cima ó Já tem dois pimentão esse aqui ó Chegar mais perto para vocês verem Olha o tamanho que já está esse pimentão Nesse de cá também tem um Já bem saliente ó Tem outros menorzinhos saindo Tem florzinha também ó É muito bom pessoal Como vocês sabem aqui no meu quintal É tudo em cimentado né Aí tem que fazer no alto E por causa dos cachorros também né Mas olha só que maravilha Para vocês verem Pimentão ficou atrás da folha É como eu falo né Essa vida tem jeito para tudo Só não tem para a morte Só não planta em casa Quem não gosta mesmo né Agora olha isso aqui para vocês verem também Olha o tanto de semente de coentro Esse aqui é aquele outro pé também Que eu mostrei Que estava pequenininho Mas não está bom para colher ainda não Está bem cheio de semente já E vou colher bastante Inclusive esse pé de coentro aqui A semente dele foi aquela que eu plantei Que foi colhida aqui no quintal também Mostrar mais de longe Mostrar inteirinho aqui Para vocês verem Tem um bentivir cantando Mas é muito bom pessoal Isso aqui é uma terapia muito boa Para a mente Bom Para quem gosta de plantar né Quem não gosta Também não tem jeito não Não adianta Mas olha só Bom Bom eu gosto muito de plantar Eu como vocês sabem Eu já falei em um Acho que não falei em um vídeo anterior Eu nasci no interior do estado né Mas vim para cá Para a cidade grande Quando eu era pequeno ainda Tinha cinco anos Aí não tive a oportunidade né Na roça no caso No interior Mas não tem problema não A gente planta na cidade assim mesmo Pé de boldo Poudei tudo ó Estava muito grande Estava enorme esse pé de boldo Pois é ó Quem não tem espaço no quintal ó Mostrar mais uma vez aqui ó Chegar de longe Fiz esse pequeno suporte ó Embaixo ainda não modifiquei não É bambu ainda ó Os pés né Porque Como não entra água dentro deles Esse aí fica bem resistente Pessoal O vídeo de hoje ó Foi esse aí ó Mostrando as minhas sementes do coentro Como vocês podem ver aqui ó Está bem bonitas ó E meus E os meus pimentões né Quase que o Og TV se embola de novo Cerrando mais esse vídeo Na graça de Deus Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem aquele joinha Ativem o sininho Compartilhem nas redes sociais Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos Se inscreva no canal Se inscreva no canal